Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog por aqui, hoje já é segunda-feira, né? Já fiz algumas coisas aqui pela ateliê, já editei o vídeo de quarta, já fiz também o post de terça-feira, tem uma dica super legal lá no Instagram, você já me segue por lá, então se ainda não segue é arroba ateliejosartes, o link está aqui na descrição do vídeo. Já aproveita e já segue, que lá também tem dicas exclusivas por lá, tem alguns passo-a-passos também e mais dicas sobre costura criativa, dicas rápidas, né? E agora eu tenho que fazer uma peça que uma cliente me pediu aqui, eu estou buscando algumas inspirações e vou mostrar como que nascem as peças aqui pelo ateliê, como que nascem as ideias. Quem sabe aí esse passo-a-passo pode se tornar um vídeo ou algo mais. Vou virar a câmera aqui e mostrar. Um site que é bem legal para inspirar é o Pinterest, né? Ele tem várias inspirações, várias ideias de mais variado possível de temas, né? Vai desde arquitetura, moda e para o artesanato não é diferente, né? Então sempre que eu preciso de uma inspiração, pensar num passo-a-passo novo, eu venho aqui para o Pinterest para inspirar. Fora que você pode guardar, né, as fotos e tal para depois reproduzir e fazer a sua peça. O Ateliê de Os Artes também tem uma página no Pinterest que está linkada aqui embaixo, então se você ainda não segue, segue lá. No box de descrição aqui tem Pinterest, é só clicar no link. E tem várias coisas que você consegue aprender por lá também, tem peças, né, que você pode olhar e reproduzir somente olhando, ou às vezes tem um passo-a-passo rapidinho, umas fotos, que tem o passo-a-passo da peça mesmo, né? Olha que legal, adoro cactos. Tá, mas eu tenho que procurar aqui, estou procurando o modelo de uma frasqueira, como se fosse uma frasqueira, uma maleta, foi o que a menina me pediu, para colocar laços para viagem. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Ela me mandou mais ou menos uma foto, já tem alguma coisa na cabeça, mas vamos ver. Olha que legal essa peça aqui de ir para a Páscoa, é um pano de copa, né? Acho tão bonitinho coelhinhos assim. E daí você consegue clicar, você consegue pegar o molde e tudo mais, se a pessoa disponibilizar, né? Você consegue ir para o site da pessoa, ou ir para o vídeo do YouTube, é bem legal, uma rede social bem legal para você ter e para se inspirar. Olha que amor esse coelhinho. Agora já está tudo meio que no clima de Páscoa, né? Tá, mas vamos então... Aí você vem aqui em cima, ó, para pesquisar, né? Eu já estava pesquisando aqui, ó, frasqueira, o porta-laços. Hum, é algo do tipo assim que a menina quer. Ela quer que seja volumoso, para que não tenha perigo de quando você leva para viajar, amassar o seu laço, né? Estragar o laço. Aí, ó. Vamos ver... Ah, essas maletas de bebê é tão bonito, né? Nunca fiz nada desse tipo. Você aí já fez? Acho linda essas assim, ó, hein? Mas também não é bem isso que eu estou procurando. Vou procurar mais por aqui, vou ver se eu acho alguma coisa. Também vou desenhar, mas eu só não acho nada muito. Eu vou desenhar também a peça que eu quero e tudo mais, vi medidas. Isso exige bastante concentração e também... E tempo, né? Porque desenvolver uma peça não é assim, num piscar de olhos. Então, vou fazendo mais alguma coisa por aqui. Se sair uma ideia legal, eu volto aqui para mostrar. Até mais! Olá, pessoal! Voltando aqui no vlog. Hoje já é terça-feira e eu estou preparando o vídeo de sábado, né? Já cortei aqui a parte do forro e agora eu estou fazendo... Vou começar a cortar aqui a parte do tecido principal. Olha que bonitinho esse tecido. Ele é o lançamento da Caldeira, né? E você encontra ele para adquirir lá no Bazar Cris 7, que agora tem vendas pela internet também. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o site para você conferir e dar uma olhada lá e ver as novidades. Esse passo a passo aqui foi ao ar ontem no canal, no sábado, né? Então, já passa lá e já confere o passo a passo aqui. Ele está linkado. É um passo a passo de um porta-laço. Esse tema já é sucesso aqui no canal, né? Esse é o terceiro e tomara que esse também tenha muitas visualizações. Aí, aqui do lado, eu tenho meu caderninho, né? Com as informações de todas as medidas e tal para fazer, alguns desenhos e tal. Aí, agora, então, vamos cortar o outro tecido. E aí, agora, então, vamos lá. E aí, agora, vamos lá. E aí, agora, vamos lá. O pau, o forro, o acoplado também. Agora, eu vou ajeitar aqui. Selecionei também os botões. Eu vou usar esse botão de imã. E vou usar esse Rita aqui também. bem, os dois botões vão nesse passo a passo. E é isso, é isso de material. Então, agora eu vou deixar aqui reservadinho dentro do saquinho, que amanhã quando eu for gravar, já fica prontinho. Voltei aqui, hoje é quarta-feira pela manhã, né, e eu vou começar a gravar o passo a passo de sábado, ó, que é pra ir ao ar no próximo sábado. Já posicionei aqui, já gravei o comecinho do Reels também, câmera aqui, iluminação, tudo a postos, então, pra começar a gravar. Olha que lindo esse tecido, né, tava mostrando pra vocês, adorei a combinação, ó, com poeirinha. Você pega um tecido bem estampadinho, bem bonitinho, faz uma composição com poeirinha, com pó, fica maravilhoso, eu adoro esse tipo de combinação, e é uma combinação também fácil de fazer aí, né, você pega uma das coisas que tem na estampa e coloca no poeirinha, no pó, num geométrico, fica bem legal. Com vermelho, esse aqui ia ficar também bem legal a combinação. Então, agora eu vou gravar, acompanha aí. Olha só, então, terminei de gravar aqui a nossa peça, olha que legal que ficou, é mais um porta-laço, né, aqui ele tem o botão de imã, pra facilitar, aí aqui ele tem lugar pras tic-tac, aqui tá o presilha, né, e aqui também dá pra abrir, ó, que é um botão de pressão, e dá pra colocar a xuxinha e tal, que é fechadinho, né, aí fecha assim, e aqui fecha. Aí aqui você pode colocar uma escova de cabelo e tal, e deixar penduradinho, né, é uma ideia bem legal aí pra organizar, você que tem uma menininha, pra deixar os acessórios de cabelo todos juntos, e ensinar ela a organizar também, deixar decoradinho, né. Concluí agora a gravação do vídeo, agora eu vou guardar tudo aqui, câmera, iluminação, por hoje é só, de gravações, aí eu vou descarregar o cartão de memória, vamos ver qual é a minha próxima tarefa por aqui. Olá pessoal, hoje já é quinta-feira aqui pela manhã, eu estava editando a capa aqui do meu IGTV, né, que vai ao ar amanhã na sexta, e daí lembrei de mostrar aqui pra vocês como eu faço as artes, né, que vão lá pro Instagram, a capa do vídeo lá do YouTube, ó, é tudo no Canva, você já conhece essa ferramenta, você já utiliza? Ela faz várias artes de diversos tamanhos, você pode fazer pra imprimir e tudo mais, e também artes pras redes sociais, ó, essa aqui é a minha capa de IGTV, esse aqui é um post do Instagram, né, que já está no ar lá, vai hoje ao ar, esse aqui, esse outro aqui é a capa, né, aí você consegue fazer várias artes, ó, tanto artes só escritas, ó, o carrossel eu faço aqui por aqui também, ó. Quanto fotos, vou colocar mais de uma foto no mesmo, ó, outra aqui que é carrossel, você consegue fazer várias artes bem legais, e esse Canva aqui que eu tenho é tudo grátis, né, ele é tudo gratuito, então não tem nenhum custo com ele. Ah, e como que eu faço pra ver, pra ter todas as artes, assim, com a mesma cor? Eu fiz aqui, ó, uma tabela de cores. Eu decidi, né, que as minhas cores seriam esse tom de verde, esse rosa, e esse rosinha mais claro, então, eu deixo ele sempre aqui, fiz essa arte, deixei as três cores, aí quando eu preciso de uma delas pra copiar, pra colocar em outra arte, eu clico nela, né, venho aqui, clico, clico aqui no coloridinho, e vai vir o nome da cor, ó, e aí eu consigo passar pra outras artes, pra outros lugares, sem problema nenhum, só com o nome da cor. Ó, o verdinho também tem um nome, e o outro rosinha também. Aí assim eu copio de uma arte pra outra. Se você quiser mais dicas sobre o Canva, como editar as fotos e tudo mais, deixe aqui nos comentários, assim eu sei que é um conteúdo legal pra trazer aqui pro canal também. Vou continuar aqui minhas coisinhas, daqui a pouco eu volto. Voltei aqui no vlog pra continuar, então, com aquela parte de como que surgem as ideias pra passo a passo aqui no canal, pra peças que as pessoas me pedem, ou também aí pra uma novidade que tá por vir. Então você vai acompanhar por aqui os bastidores. Então aqui, fiz o desenho, né, no meu caderninho aqui, algumas estimativas de tamanhos e tudo mais, como que eu vou fazer. Aí eu vou começar aqui com uma parte, eu não vou cortar tudo, como eu sempre faço nos vídeos de passo a passo e tal, que eu já consigo ver melhor o tamanho. Esse aqui é uma peça mais diferente, assim, então é mais difícil. Eu vou fazendo ela por partes. Vou fazer uma parte, aí corto, aí faço, costuro, aí depois venho com outra parte. Depois, no final, você vai me entender o porquê disso. Então eu cortei aqui, são dois cortes, isso aqui é uma parte só, né? Aqui um corte no tecido principal, que vai ser esse de unicórnio, super fofinho. Já tenho o passo a passo aqui no canal com esse tecido, vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir. Aí eu vou usar também esse aqui como forro. E daí, vou utilizar meu acoplado e vou testar fazer também com TNT. Não sei qual que é a gramatura desse TNT aqui. E pra juntar tudo, deixar certinho, pra depois passar a costura, eu vou usar essa cola spray permanente aqui da Tecbond. Vou testar ela. Eu recebi ela da Tecbond, né, e ainda não utilizei em tecido. Ela fala aqui que pode utilizar em tecido, pode utilizar em papel, papelão, acetato, isopor, feltro, plásticos, cortiça, couro, carpetes, espumas e mais materiais. Vamos ver como fica. Ó, coloquei vocês aí no tripé. E aqui também protegi a minha mesa, né, com uma cartolina velhinha. Então, eu vou passar aqui no acoplado, naquele lado lisinho, pra vir depois com o tecido e colocar, né? Então, vou aplicar aqui. E pelas instruções, ela diz pra agitar bastante, misturar bem, né? E a uns 15, 20 centímetros da superfície, a gente aplica. Aqui deu um pouquinho de excesso, né? Aqui deu um pouquinho de excesso, né? Olha, só coloquei aqui, né? Ficou bem direitinho. Apenas os cantinhos é mais difícil, assim, de você ajustar certinho. Mas aí é com a prática mesmo. Faltou, foi prática aqui. Aí agora vamos ver aqui do outro lado. Peguei o lado da espuminha do acoplado, né? E vamos colocar o TNT desse lado. Com o TNT é mais fácil, porque o TNT é mais encorpado, sabe? Aí ele não fica se jogando pra cima do... Aí ele não fica se jogando pra cima da outra superfície. Com o tecido ele é muito molengo, né? Ele fica se jogando. E agora eu vou vir com o forro. E agora eu vou vir com o forro. Vou deixar aqui quietinho um tempinho. pra secar. Olha só. Então terminei de dublar aqui os dois materiais, né? As duas partes, na verdade. Olha só. Aqui. Super aprovada a cola. Só tem que cuidar mesmo. Não pode colocar muito perto pra não ter perigo, assim, de manchar o tecido. Né? E também... Existe uma certa prática, né? Pra que você não amasse, não suje o tecido. Essa outra aqui foi a segunda que eu fiz. Hoje já ficou bem melhor. Deu bem mais certo. Bem legal aí pra... Ela é uma cola que ela funciona melhor que a cola da manta aí. Pra você que gosta de usar a manta porque dá aquela leve coladinha, é uma cola que funciona melhor. Então se você tá procurando aí uma forma de grudar seu tecido, essa cola spray permanente da Tecbond funciona super. Então... E você encontra em armarinhos, em lojas de material pra costura, esse tipo, ó... Essa cola também. Então agora eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu mostro como ficou essa parte. Voltei aqui pra mostrar como ficou as minhas peças, ó. Depois de fazer e colar elas, dublar, né? Passei uma costurinha aqui ao redor, né? Todo ao redor da peça, pra unir as quatro camadas de material, né? E também fiz esse matelassé, esse quilte, né? Na peça. Primeira vez que eu fiz essas costuras na peça, eu nunca tinha feito. Fica legal, né? Dá um efeito diferente e tal. Gostei muito também do efeito que fica o TNT. Também nunca tinha utilizado TNT, assim, pra estruturar as peças, né? Junto com o acoplado e tal. E gostei bastante, fica bem firme, ó. É uma opção bem legal aí se você gosta de usar o acoplado assim como eu. Utilizar também o TNT junto, que ele deixa mais durinho, mais firme. E não fica volumoso que nem a manta. Eu não gosto muito de manta, não sou muito fã. Prefiro o acoplado, acho bem mais fácil de costurar. E se a gente costura assim tudo junto, também vai ficar mais fácil de ir depois na hora de montar a peça. Acredito eu. Acho que vai ficar mais firme, sabe? Gostei bastante dessas opções. Também venho aqui me despedir do vlog, né? Hoje é sexta-feira. Eu vou descarregar os vídeos, vou editar, pra domingo estar no ar aí pra você. Então, se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal. Me conta aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui por frente. Por trás das câmeras, o que você tem curiosidade de como funciona por aqui. Nos siga também nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo ateliê de os artes. Até a próxima. Tchau! E aí